E aí, Game Maniacos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo aqui para vocês hoje de novo a nossa série no canal, nosso detonado barra play 2 de Splinter Cell galera, já rapidamente aqui dando um aviso para vocês que a série Payday 2 estará parada por um momento, porque o meu parceiro aqui de gravatina, Dog Skin John Hill, se mudou de apartamento, então eu vou esperar ele instalar a internet lá no apartamento novo dele, para a gente continuar com a série de Payday 2, tá ok galera? Então, enquanto ele não instala a internet, eu estou pensando em voltar com uma série antiga aí do canal, não sei, talvez Tomb Raider ou Max Payne 3, eu estou pensando ainda galera, tá ok? Então, mais uma vez aqui galera, queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canal galera, meu, muito obrigado mesmo de coração. E para você que é novo aí no canal do Matarazzo, amigos, seja bem-vindo e se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok? Para dar uma forcinha aí para o canalzinho do Matarazzo ir crescendo cada vez mais galera, mas se vocês gostarem do conteúdo, tá ok galera? A galera que não gostar, tranquilo, a gente entende, mas vamos aí, vamos para a gravatina, partiu para a gravatina de hoje então, hein? Só avisar vocês galera, como vocês podem ver aqui atrás da roupa dele, estava uma luzinha meio roxo, meio violeta, eu troquei a luz, o sensor dele, o óculos dele, o sensor, eu peguei um óculos um pouco melhor, vamos ver o que ele faz. Lá no lugar lá diz que o óculos dele ia ver através da parede agora, então eu melhorei isso e melhorei a bota dele, que eu deixei uma bota para diminuir mais ainda o ruído. Então vamos pegar uma missão principal aqui galera, vamos ver se a gente consegue fazer. A próxima coisa que eu quero fazer galera, é equipar um pouco mais o avião, vamos ver se eu ganho dinheiro para isso. Ataque, tá aqui ó, missão 3, ué, nossa aqui já tá completado aí, tem o mercado de peixe, espiões, esse aqui é online, consumo americano, ó tem 3 missões novas aqui ó, forte marítimo, contrabandista, somente co-op, brigues, ah, que não é somente co-op, cooperativos, 1J Charlie, Eu acho que eu vou para esse mercado de peixe, hein, é a missão do Colby, vamos ver isso aqui galera, mas tá 4E, deixa eu ver, isso aqui é 4E também, vamos ver isso aqui, vamos ver, vamos lá, hein. Fala que eu sou para as opções, 4E que podem ser jogadas em modo curtir um jogador, tá, tá ok. Ah, mas pode jogar em modo de um jogador também, ó. Interromper uma operação de tráfico de armas usando o porto, se for detectado, vira um reforço, é como sempre, né, não diga que vira reforço. Sua informação foi boa. Algo me diz que não está aqui para me agradecer. É mais esperto do que parece, me dê informações e pode ficar no avião. Tá bom, o que você acha de traficantes movimentando armas em estampou, um consórcio? Consórcio? Olha só você dizendo palavras difíceis. Você quer sujeira deles ou não? Muito impossível trair os Colby, eles são o que, seus concorrentes? Uau, é mais esperto do que parece. O que te importa, são contrabandistas? Ótimo, Flávio. Eles movimentam tudo através do porto, põem rótulos de peixe ou fruto ou qualquer bobagem nas caixas, não deve ser difícil de achar, mesmo você. Eu digo a eles que você me enviou. Você está brincando, não é, Ficha? Brincando? Já estou partindo para a missão, filho. Perdeu já, Playboy. Um xingando, outro de burro lá, vai estar beleza. Pessoal, portanto, o GATs Gates, o óculos já estou com o óculos equipado. É isso aí, é esse pulso sonar, galera, que eu comprei o novo. O GATs Gates, acho que já está beleza. Deixa eu ver se os GATs Gates já estão beleza. Câmara adesiva e granada de fumaça, está ok. A pistola já tá Nossa USP-45, é essa aqui mesmo? Essa é a pior que é Arma alternativa Só um aviso pra vocês, galera A hora que vocês veem aqui, ó, pistola Aí vocês veem mercado negro, essas armas só ficam disponíveis Quando você libera um Quando você faz uma melhoria no No avião, tá ok? Aí ele vai liberar, tipo, o mercado negro Aqui, o cara vai falar onde tá algumas armas Mas vamos, vamos, vamos pra missão já Demorou demais, aí Lembrando a todos aí do canal do Matarazzo, galera Que o vídeo de Splinter Cell Eu tô pensando em soltar ele entre 8 e 9 horas Tá ok? E talvez depois o vídeo de Tomb Raider Ou Max Pan 3, tô pensando ainda Ou pode ser invertido Mas fiquem atentos aí no canal do Matarazzo Quem curte detonados barra playthrough aí E o Splinter Cell, o Matarazzo Tá trazendo aí direto esse jogo pra vocês aí Porque realmente o jogo é muito massa, mano Às vezes pode parecer chato e tal Porque o jogo parece meio stealth, galera Pra o pessoal assistir, mas eu achei bacana Eu vejo guardas patrulhando o perímetro E vai ver mais Com tanta coisa a depender desse negócio Vai ser uma bagunça quando você entrar lá É bom que a missão seja simples Derrubar todos eles? Matá-los ou não é por sua conta Apenas não chame atenção e não deixe ninguém de pé quando você acabar Tá ok então, Green Por isso que a luz dele tá violeta agora, você viu, galera? Aqui, ó Peraí, deixa eu ver Olha lá, ó O óculos agora a gente tem dois tipos, ó O sonar Olha esse sonar aqui, ó Você viu os inimigos através da parede, galera Ó Ô caralho, não era pra atirar Aquilo lá é alvo? Não, não é alvo Nossa, é alvo Caraca Eu achei que não era alvo aquilo lá, galera Os caras estão indo pra lá Pô, os caras são tudo meio juvenal, os caras Teve um outro que foi pra cá, hein Que eu tô ligado O que ele tá vindo? Desculpa, as vezes eu falar baixo, galera Aqui não tem jeito, mano Esse jogo aqui é tenso demais Ô caramba, não era pra deslizar lá Não, não é pra fazer isso não, seu animal Puta, agora já foi O cara vai vir aqui, galera Fudeu E os dois ainda Agora lascou Um já foi Ah, dá pra ir por cima, velho Ah, legal Só dá pra subir até ali Oh, mas tem uma janela aqui Pera aí Puta, o cara foi pra lá É sério isso? É, dá pra entrar aqui por dentro? Ah, não Mas acho que dá pra ele ir pra beirada do telhado aqui, hein, galera Vamos ver Desce, jumento Pô, é sério que você não sobe Você não vai pelo telhado? É sério? Ah, dá sim, ó Falei? Ó, tem um ali, ó, galera Tá vendo? Tem outro aqui, ó Puta, eu vou ter Nossa, tem outro lá na frente, é isso? Passou um lá que eu vi Puta, como é que eu vou pegar esse cara sem o outro me ver, velho Ó, o cara tá vindo Aquilo lá eu já posso matar, né, velho Vou matar esses dois, tchau Puta, agora que eu vi que esse cara tá de capacete Ah, lascou Droga, viu, bicho Vai, vem aí e vira lá Que droga, galera Então vem me pegar, então, sou trouxa Vamos lá, óculos, mostra aí onde os caras estão Ó, esse cara tá atirando aonde, velho Olha aí, o cara tem um óculos também Vocês viram, galera? Cadê os caras, velho? Ó, estão vindo ali, ó Puta, o cara é um Juvernal ainda, velho Vem aí, seu Pangaré Puta, se eu descer, vai dar zique, hein Ó o cara correndo aqui no trouxa, lá Vou pegar ele aqui, velho Eu quero pegar aquele Juvernal, mas ele não sai dali, filho da fruta Isso, velho, velho Acho que tem uma cigarra cantando aí, bicho Ah, se não vem, eu vou, tchau Pronto Cara, alerda Cadê o outro lá que fica panguando lá, mano? Ó, eu vou... Ô, droga, pra descer, ele tá ali, ó Se esconde, se esconde Olha, o cara fala certinho Ele voltou pra cima Filho do mar, ego Como sempre, a missão Stealth foi por água abaixo, né, galera? Olha, seu filho da mãe Os caras usam o capacete, velho Esse pinico deles se protege mesmo, velho Vai logo, seu filho da mãe Aparece aí logo Vai, toma no meio do curuto Como diz o meu amigo Stinger Ah, vou descer aqui, velho Já me cansei de ficar escondendo aqui Já foi o bagalbaixo mesmo Tem um filho da puta aqui, não tem? Acho que ele se foi Amplie a busca Ó, dá pra marcar os caras através da parede, galera Olha que isso aqui é bacana O cara tá aqui, velho É sério isso Vou pegar ele, ó Quer dizer, ia pegar ele, né Mas ele foi pra lá Legal isso Tudo limpo pelas orientes térmicas Vou pegar você por aqui, seu animal Deixa eu ver onde ele tá Ele tá aqui, ó Pega ele, ó, galera Se liga Tchau Agora corre, 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 corre Corre, animal Ah, não é pra fazer isso, porra Puta merda, viu, galera Tem hora que eu erro os botões É muito jogo que a gente joga, velho Isso, acabou a arma bem agora É sério isso Lá está ele Pega a minha tranca Eu não sei por que eu tô usando a pistola também, mano Isso é ruim Muito ruim, velho Muito ruim, velho Porra, tá aqui na porta É sério isso, velho Ah, você tá aí, então, né Você acha que eu não posso te marcar aqui, então Ah, seu filho da mãe Sai daqui, ô cachorro do caraca Tchau, filho da mãe Ô bicho chato, velho Esse cachorro Lá vai eu subi no telhadinho de novo Ah, vou descer Eu vou subir nada Vou pegar esse cara que tá aqui, ó Morre, pô Nossa, olha quanta negra aqui, velho Parece isso, ó Arrombado Tem um cara vindo por aqui, ó Toma, tiozinho Então não dá pra marcar o cara ali, velho Eu vou pegar ele Ah, é sério que você pulou a bala Nossa, olha a galera vindo, hein Acho que tem um cara vindo por trás aqui, velho Minha um Juvernal ainda Ah, é pro inferno Ó, o problema de não fazer o Stealth é isso, ó Começa a vir a galera e não para mais Os caras todos com o visor noturno ainda Os caras acham que com fumaça o MDT, velho É, é muito trouxa Cadê vocês, seus arrombados? Olá Olá, meu amigo Trouxão O cara entrou aqui dentro, olha o filho de uma égua Acho que vou te pegar, hein Ele nos enganou Dispersem e procurem por ele Inimigo furando Pega ele, porra Nossa, tá brincando que quando ele tá agachado ele não dá facada, velho Ai, meu Deus, o bicho É bom que dá pra marcar o cara por trás da parede, galera Então já era Pô, aleluia Uh, que tenso, galera Pô, esqueci como é que corria com ele Deixa eu ver aqui Ah, tinha que apertar a bolinha, velho Eu tava apertando Eu tava tentando Achei que era o R2 pra ele correr Acontece, né, galera Stealth que nada, filho Vamos na bala mesmo Nossa, foi uns calaquinhos A gente é meio doidão, hein Mas também já enfrentamos exército dos caras inteiros Então tá suave Deixa eu ver se não tem ninguém atrás das paredes, né, galera Parece que tá suave Mano, que joguinho difícil pra fazer no Stealth, hein, mano Ó, tem um laptop aqui, ó É, vamos ver se não tem mais ninguém também, né Laptop tá aqui, ó, galera Ai, bolinha, rão, bosta Sempre confundo botão bolinha e quadrado Tem que segurar Ah, pode crer Parece que tá sujo Um susto aqui, hein, galera Caraca, desculpa não falar muito alto, galera Aqui, mano, é tenso esse jogo É tenso demais Caramba, velho O cara conseguiu fazer transmissão no Stealth aqui O cara tem que ser like a boss mesmo, viu Deixa eu olhar pro lado da porta, né Dar uma espionada aqui Tem alguém ali Não, parece que tá beleza Tô entrando, hein, senhor Ah, é, esqueci de fechar, peraí Fecha? Nossa, ele não faz nada agachado Tá de brincadeira isso aqui comigo Nossa, não fecha a porta Essa porta não fecha É incrível Ou só abre, mas não fecha Armas disfarçadas? Quem está comprando isso? Todo mundo É uma operação sofisticada As armas vêm para o depósito Elas são guardadas em caixotes no mercado Então são embarcadas como se fossem comida Eles até colocam o peso esperado nos containers E como o peso é uma carga barata Eles vendem em todo lugar Eles têm uma desculpa para movimentar a carga Em qualquer lugar do mundo Que pôr de barulho que tá fazendo aqui? Nem sei Opa, tem alguma coisa aqui, não tem Ah, pra escalar aqui, mano Ah, vai dar zebra aqui, velho Tá muito silencioso demais Eu matei o exército dos caras inteiros, né Vai saber Pô, dá pra mim vir pra cá também Se eu não dar a porta, né Óbvio Agacha, animal, aí O problema desse jogo, galera Os controles, ele é muito diferente, velho Pra você agachar Você tem que segurar o analógico esquerdo, mano Apertar Dá pra atrair? Atrair o quê? Ah, você aperta select Tipo, a câmera faz um barulho Pro cara vir aqui Ver o que tem Ai, que louco Parece que tá A área tá limpa, parece Ativar o visor aqui, né Caralho, estão torturando alguém, viu Não tô curtinho de barulho, não 11 hostis restante Meu Deus Tem os negros ainda pra mim matar, galera Tem alguém lá Parece que não A área tá limpa, parece Caraca, bicho Oh, droga Pula pro outro lado aí Opa, bala Aleluia Uh Aquele ativo descarregado Aí sim Já curti Tá precisando disso É, e vamos esperando aí Mais um vídeo cumprido, viu, galera Geralmente os vídeos aqui são cumpridos, mano Desse jogo A barra tá limpa, parece Se você aperta o select Faz tipo um barulhinho, galera Pra atrair os caras Só que não tem ninguém aqui Deixa eu usar minha visão noturna aqui, velho Tô escutando barulho, hein Tô curtindo, ó Puta Por aqui mesmo Tem uma máquina de suco de manga Aqui, se pá Nossa, tem um Tem um bagulho vermelho Brilhando lá na frente, ó Ah, tem uns caras ali já, ó Tem um ali E esse é Juvernal Esses caras que é Juvernal, galera Que tem o capacete na cabeça Assim, você nem Nem adianta apertar triângulo, velho Porque ele vai dar um tiro na cabeça Tipo, vai arrancar o capacete do cara Aí fudeu Porque daí o cara alerta os caras Tem que ser bem aqui na faca, tá ligado? Puta, eu tenho que ver o movimento desses caras, mano Ó, vamos ver se ele vai vir pra cá Se ele vier pra cá, eu pego ele, ó Puta, tem outro lá na frente, mano Puta, onde que eu joguei esse barulho? É isso, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, doideiro Puta, alguém incendeu a luz ali ou já tava aceso? Eu quero pegar esse cara aqui, galera Isso, vem, vem Tchau Isso já era Boa noite, tio Tem mais um ali, ó E tem outro ali, tá vendo, galera? Ó, dá pra escalar aqui, ó Não sei se é uma boa ideia, mas É, dá pra escalar, mas não dá pra descer ali Então tá suave Puta, o cara tá olhando pra cá Eu não vou poder descer aqui, galera Droga Isso, vai pra lá Desculpa aí, o jogo às vezes é lento, galera Mas não tem jeito, viu, mano Tem mais, esse cara dá aqui de cima primeiro O cara quase me viu, caralho Nossa, tem dois ali, não dá agora, não Ai, tô ferrado Tô ferrado, galera O de baixo tá vindo aqui pra cá também Tô fudido, velho Tô fudido, os três tão vindo pra cá É sério isso Ah, é sério, de novo Se eu não subir por aqui, que daí os caras se viram lá Tu não consegue me pegar, esse filho da mãe Vai, desce, animal Aô, esses cachorros é chato, hein, bicho Sai daqui, ô cachorro do capita Filha lá, tudo caralho Ainda fiquei preso aqui Nossa, os caras tão apelando mesmo, velho Não quer jogar a mãe também não, né, seu filho da mãe O cachorro vira lata, sai daqui, meu Pô, cachorro chato, velho Nossa, mano Por que que foram colocar cachorro nesse mapa, velho Ele tem que aparecer Foda-se, recuar para o abrigo É, vai recuar agora, sua bichona Puta, olha o tamanho do cara que tá vindo aqui, velho Vou te pegar na faca, seu bosta Ah, você tá brincando Ah, agora eu peguei na faca Acho que não ia dar pra pegar ele na faca, velho Que mentira Para de mentir, jogo Cadê o cara? Droga, eu voltei mais ainda, velho Pau, vou reportar uma bala no seu cérebro Serve? Ah, sério que tem um cara que ligou uma luz aqui agora Aqui Ai, caralho, fudeu Ah, mano Ah, mano Tá de brincadeira comigo, velho Os caras apelam, bicho Te vendo aí, seu trouxa Mano, eu vou pegar esse cara aqui Já me encheu o saco, velho Pô, que apelação, viu, bicho Olha só que apelão, velho Cadê você, seu apelão, desgraçado? Pau, no meio do seu cérebro, seu animal Isso aqui, jogo foda, viu Tem mais alguém por aqui? Parece que tá limpa a área, hein, galera Não tem mais um aqui, ó Tá aí, vou reportar Toma aí Gostou? Dó reportado Nossa, só tomou no capacete No pinico Pô, os caras chamaram o exército inteiro mesmo, né Toma, tiozinho Aqui, você não tá ligado Acabou a transmissão do óculos, é isso? Mano, eu vou pelos fundos aqui, galera Porque não tem muita luz Ah, é sério Ele não pula aqui, velho Ah, dá pra passar por aqui por trás, ó O que tem aqui? Tem alguém piscando aqui, galera Nossa, é o farol do carro Matarado, seu animal O que está acontecendo? Me respondam É, amigo O que está acontecendo é que Vários dos seus parceiros aí morreram, viu E você acha que vai ser o próximo O que está acontecendo aí? Reportem Dá pra ir por cima aqui, é isso? Olha, dá pra ir por cima aqui, velho Eu devia ter vindo por cima, ó Olha o cara ali, ó Só tem um ali, só Isso, joga o bagulho de som lá atrás Tchau Aí, eu devia ter vindo por cima, ó Galera Nossa Tem mais nego lá ainda, galera Ah, o cara está voltando É sério isso, velho Ah, é sério que você não morreu, tio Só? Só isso? É sério? Só faltam mais cinco, galera Só isso É um dos snipers que já era, hein Pura? Tem um cara aqui Que pressão minha Tem, tem um sniper, velho Puta, como é que eu vou pegar esse sniper, galera? Só tem mais um inimigo no local É, esse pai é aquele desgraçado, aquele sniper, né Grim, a área deve estar segura Confirma Entendido Essa foi a última deles Estou trazendo você pra fora Pô, aleluia, hein, tio Caraca Mas pode esquecer, galera Stealth, mano Não é o negócio do Matarazzo Ah, mas tá valendo Que pode terminar a missão, ó Conseguimos É que o bagulho é muito estratégico, galera E você fazer um detonado barra play 2 Que é, tipo Pra quem não sabe o detonado barra play 2 É você zerar o jogo pela primeira vez Então, tipo, mano Não dá pra você ficar pensando muito em estratégia Porque senão fica um negócio muito chato Chato pro pessoal assistir, né, galera? Então, por isso que às vezes fica bem difícil Fazer detonado barra play 2 Desse tipo de jogo Onde você tem que usar um pouco a estratégia Porque muita gente acha que é fácil Mas quando você tá gravando um vídeo, mano Você tem que pensar em várias coisas Tem que pensar, ver Ficar olhando o programa Se tá gravando certinho Se o som da voz tá saindo certinho Se o som tá certinho Você tem que ver o que você vai falar Na hora do jogo É várias coisas que realmente Deixa o processador Celeron do Matarazzo aqui Que é o cérebro dele Meio lento Vamos lá, continuar Deixa eu ver se a gente ganhou dinheiro suficiente Pra dar uma upgrade no avião aqui Antes, galera É, né Vamos lá, melhorias do avião 105 conto Vamos ver o que a gente pode investir aqui Melhoria, compra e melhoria Quer dizer, comprar e melhoria Melhoria, melhoria Nossa, galera Desculpa de que sou do Matarazzo Que eu estava beleza, bicho Melhorar a capacidade de coleta de dados Para localizar objetos secundários no campo Isso aqui eu acho que não é uma boa, velho Melhorar as instalações da tablação Para dar ao Sun e ao Briggs Mais opções de equipamento Para iniciar uma missão Poderia até ser uma boa, né Melhorar as condonações do Coen Para que ele revele as Ó, isso aqui, ó As fontes das armas do mercado negro, galera Então isso aqui, se você aplicar essa melhoria Desbloqueia as sete armas do mercado negro Lá para você comprar Tem o compartimento de carga Que é para melhorar lá onde o Nosso amigo fica preso Que daí pode ser que abre mais missão Sei lá Eu estava pensando em aplicar o próximo Nesse daqui, galera Aumenta o alcance do radar E mostra as direções a serem seguidas Ó, isso aqui é muito bacana Ainda mais para quem vai fazer stealth Igual eu, né Estou tentando, né Mas sempre, nunca dá certo É tudo por agora É isso aí, é tudo por agora E a gravatina também encerra agora, galera Queria agradecer a todos aí Que visualizaram o vídeo do Matarazzo, pessoal É, obrigado a quem está acompanhando Detonado, barra play 2 Aqui do canal do Matarazzo E amanhã tem mais vídeo no canal, galera Sempre naquele mesmo horário Entre uma ou duas horas da tarde Acho que é esse horário mesmo Que eu vou colocar, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos Quem quiser comentar no vídeo Fica à vontade Um forte abraço a todos Siquem com Deus E fui, galera